Câncer e Libra, Libra e Câncer no amor, relacionamento entre o canceriano e o libriano, prós e contras, amor, sexo, namoro, casamento, o que pode dar certo e o que pode dar errado entre os dois signos da astrologia quando ficarem juntos? Vou falar agora para você, sem enrolação. Libra é um signo de Vênus, sim, meu ser de luz, preocupado com a delicadeza e cuidado, isso atrai o sensível canceriano, que precisa de afeto para se sentir seguro. As brigas não serão comuns entre eles, já que ambos prezam pelas boas maneiras e respeito mútuo. Haverá compreensão, aconchego, entendimento, tolerância e muita aceitação. Sim, o único problema, e começa, hein? O único problema é que Câncer, por ser um signo de Água, precisa de contato físico e, vez ou outra, deixa vir à tona o seu ciúme, possessividade e, algumas vezes, a necessidade de manipulação. Libra não se sente à vontade em meio a manifestações físicas, muito menos a excessos emocionais. Já que é um signo de Água, a mente e a capacidade reflexiva são suas melhores qualidades. Enquanto em Câncer, encontramos a intuição e a ausência total de lógica em suas conclusões. Falei bobagem até agora? Deixa nos comentários. Outro ponto é a necessidade que Libra tem na vida social. Agitação e muita badalação e toda espécie de pessoas e amigos ao seu redor. Ah, não está nem aí, se é amigo verdadeiro ou amigo, não quer ficar muito fofo. Câncer prefere ficar em casa, reservadamente, e não gosta muito de... Ah, gosta de badala, sim, mas entre Libra e Câncer, Libriano gosta mais, né? Pode ser que, para um relacionamento duradouro, muito diálogo tenha que vir à tona. Embora Câncer seja um elemento água e Libro ar, não se atraindo naturalmente os opostos a longo e a médio prazo. Sim, para um relacionamento duradouro, se atrai. Essa pode ser uma ótima combinação, já que tanto Libra quanto o Cânceriano são signos sensíveis, carinhosos, conhecidos pela afetividade. No amor, Câncer é regido pela Lua e Libra por Vênus. Sim, ambos gostam de cuidar, são amorosos, companheiros, doces um com o outro. As brigas entre os dois serão raras, como eu já falei, meu senhor de luz, já que detestam violência e cultivam a todo custo a paz. Seja no amor, no trabalho, na vida social, eles preferem engolir muitos sapos que bater de frente e ter um confronto com as pessoas. Acredite, isso eu não falei bobagem, é verdade ou não? Os comentários. As coisas só podem me zandar um pouco. No momento em que Libra se torna muito racional, uma vez que o signo diário é mais mental, ativando as carências do Cânceriano, que é aquático. Emocionalmente falando, precisa do carinho, do contato físico, o tempo todo para se sentir seguro. Isso pode fazer com que o Cânceriano fique ciumento, inseguro e talvez até irritando o Libriano, que não gosta de mimimi em qualquer tipo de relacionamento. Como é o sexo entre Câncer e Libra? O sexo entre Câncer e Libra pode ter alguns problemas, dependendo da maneira como o Libriano aborde o parceiro Cânceriano. Olha só. Isso pode acontecer porque Câncer são tipicamente mais cautelosos e calmos, enquanto Libra é pura sedução e emoção na hora do sexo. Além disso, o Câncer é um ciclo que precisa dar e receber amor, não apenas durante o sexo, mas também depois do sexo. O sexo entre Câncer e Libra será poético, sobretudo porque ambos gostam de uma relação mais romântica e de uma preliminar, deixo claro. Sabe assim o que pode afetar a relação na cama? Os dois preferem dar do que receber. Na hora da preliminar, eles vão preferir fazer do que receber. Não que não gostem de receber, mas querem mostrar para o seu companheiro que eles têm o carinho por ele. Então conversem, que vai dar tudo certo. E deixam de fazer, que se dane, deixa fazer, depois você faz também. Esse é o momento que as diferenças entre os dois desaparecem e mesmo assim deixam de pensar em um mundo das sensações e emoções do Cânceriano. Você faz parte de um casal de Câncer e Libra? Deixe nos comentários, o vídeo não acabou. Vou falar agora para você o lado bom e o lado ruim do relacionamento. Depois eu vou dar dicas para que esse relacionamento seja duradouro e para a vida. Tem que falar o lado bom e o lado ruim, você está no vídeo e você quer ouvir. Para você poder usar isso a seu favor. Lado bom. O melhor coisa do casal de Libra e Câncer é sim, Câncer se sentirá atraído por Libra por sua natureza relaxada, amigável e calma. E pode até se sentir mais tranquilo e centrado ao lado Libriano. O Cânceriano funciona muito bem em um nível profundamente emocional e vai empurrar o Libriano para realmente mergulhar e expressar seu lado emocional. O lado ruim do relacionamento. O Libriano vive muita superficialidade do que Câncer e pode ter problemas para entender a necessidade emocional e profunda. Embora isso seja uma coisa linda, com o tempo Libra pode ficar enjoado e tomar decisões puramente emocionais e ansiar por alguma e velha lógica. Uma coisa que pode fazer o relacionamento acabar é monotonia. Libriano ou Libriana odeia a monotonia na relação, no trabalho, na vida de amizade. Ele gosta de emoções, ele gosta de novidades. Restaurantes, viagens, churrasquinho. Cânceriano se entrega um pouco mais a isso. Não precisa se entregar totalmente, mas se entrega um pouco mais para manter a chama acesa do Libriano. Ele adora novidades. Dicas para um bom relacionamento entre Libra e Câncer, Câncer e Libra. O mais importante entre o signo de Libra é o equilíbrio. Portanto, se o Cânceriano está interessado em alguém nesse signo, é crucial manter a harmonia no relacionamento. Além disso, é fundamental entender a natureza despretenciosa do Libriano para evitá-lo sufocá-lo com o peso das questões emocionais. Em contrapartida, a melhor coisa que tem a fazer é chamar a atenção do Cânceriano e ouvi-lo, Libriano. Você notará a maneira como o Cânceriano escuta você, completamente imerso no que está dizendo. Como você fosse a única pessoa naquele mundo, naquele momento. Retribua esse nível de atenção a ele e a comunicação entre os dois será muito mais fluida e não será necessário conflitos. Uma coisa que o Libriano tem é dispersão. Passou uma formiguinha, Libriano já dispersa. Libriano, foca um pouco mais na relação para dar certo, tá bom? Apesar das diferenças de personalidade, estilo, Câncer e Libra fazem uma combinação que sim, pode dar muito certo. Ar e água são elementos muito harmoniosos na astrologia. Embora possam discordar e provocar conflitos em algum momento, mas quando eles concordam e trabalham juntos, é algo lindo e mágico. Você prestou atenção no arco-íris que se forma através da combinação da luz? Ar e água? Pode-se dizer, sim, que isso acontece quando Câncer e Libra se unem, seja no amor, no trabalho ou na amizade. Eles têm um ritmo único e se souberem usar isso da melhor forma, harmonia e equilíbrio podem fazer esse relacionamento flutuar e voar. Sim, se encaixam como uma luva. Meu ser de luz, faltou alguma coisa? Gostou desse vídeo? Deixe nos comentários a sua dica. Você tem sempre algo a acrescentar. Todo mundo tem algo a aprender com você. Deixe nos comentários. Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Que quem você ama, te ama em dobro, meu ser de luz. Gratidão sempre. Meu ser de luz, ore diariamente o Salmo 23 para a bênção no amor, no trabalho e na vida familiar. No amor, no trabalho e na vida familiar. Evite fofocas, evite que pessoas se intrometam no seu relacionamento. Ore diariamente todos os dias da sua vida o Salmo 23. É um minuto, é um minutinho. Ore todos os dias. Eu quero te ajudar a ser feliz. E a espiritualidade, a religião, não importa se você crê ou não nisso, tem algo mais forte que a gente lá em cima e quer ajudar a gente. Basta você orar todos os dias o Salmo 23, só isso. Que Deus te abençoe. Eu sou o astrólogo Maicon. Aquele beijão. E eu fui! E aí 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 Obrigado.